Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. Policiais e bombeiros militares já podem trabalhar junto com os professores nas escolas cívico-militares. Nossa equipe visitou uma escola em Brasília onde este modelo já funciona. Este ano a rotina nesta escola em Brasília mudou. Nós fazemos o Archeamento da Bandeira todos os dias com o hino nacional. Damos aula de ordem unida, de noção de civismo, fazemos algumas palestras para eles. A escola participa do projeto de gestão compartilhada, uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O modelo, que vigora em quatro escolas públicas desde o início do ano, tem policiais e bombeiros militares para cuidar da disciplina das unidades. A comunidade foi favorável a ter o projeto na escola. Então, desde fevereiro que a gente está com a gestão compartilhada nessa escola. Enquanto você está ensinando, está explicando, o aluno está prestando atenção, não está conversando, não está tirando foco. Ele não fica mais querendo sair toda hora. Ou seja, a aula começa a ter mais interesse para ele a partir do momento que ele presta mais atenção. Os alunos concordam. A disciplina melhorou o ambiente. As pessoas têm mais respeito umas pelas outras. Assim, é algo que já deveria vir de cada um, mas está sendo bom. Os policiais tentaram deixar o ambiente mais confortável, uma mudança de cada vez e está sendo uma mudança bem gradual. Desde o começo, a violência diminuiu bastante, o que era preocupante aqui na Redondeza. Agora, com a polícia, melhorou muito. A gestão melhorou também. E o Ministério da Educação quer expandir esse modelo para todo o Brasil. A ideia é implantar 108 novas escolas cívico-militares no país até 2023. O objetivo do projeto, que faz parte do compromisso nacional pela educação básica, é melhorar a qualidade educacional com base no sucesso já observado nas escolas militares em funcionamento no Brasil. O programa Saúde na Hora do Ministério da Saúde já teve a adesão de 546 unidades de saúde da família em 92 municípios. Ao todo, o governo federal vai repassar para essas cidades um suplemento de 96 milhões de reais para custeio ainda este ano. Com a verba, o horário de atendimento das unidades de saúde deve ser ampliado, inclusive para o período noturno e, eventualmente, fins de semana. A medida beneficia quase 7 milhões de pessoas. O governo agora fica por aqui. Continuem acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho